Minha benção! Vai, 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 vai! Você pega no pé, vai, saculeiro! Eu vou botar no preço que eu te usar Chegadeiro de sopa que no perro Você foi me sofrido e confio Se me indivini das mãos deigan Dino dositti Does a体 Eu não lembro do que eu não vi Se você fez a importância Dino dos viandros Se me indivini da minha benção Você que é bom? R tutti ilus Onore Sonore 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 Tchau, tchau Tchau, tchau